Um, dois, três, quatro, um Fui a um baile no Elite Atendendo a um convite do Manoel Garçom Meu Deus do céu, que baile bom Que coisa bacana Já no campo de santa Ouvindo o velho igual o som Drombone, sax e pistão O traje era esporte E o calor estava forte Mas eu fui de jaquetão Para causar boa impressão Naquele tempo era o requinte O lindo S120 Eu não gostava de blusa Era questão de opinião Passei pela portaria Subi a velha escadaria E penetrei no salão Quase morri do coração Quando dei de cara Corquestra, tabajá E o popular, jamelão Cantando só samba, canção Norato e noréga Macaxeiras é colega Nas paletas e metais E tinham muitos outros, mas No clarinete um civerino Solar com um choro tão divino Desses que já não tem mais E ele era ainda bem rapaz Refeito dessa surpresa Me apoletei na mesa Que eu tinha já reservado Até paguei adiantado Mas não quer dos nossos Trouxe um píris de tremor Uma cerveja, um traçado Pra eu não pegar um resfriado Peguei minha brama Levantei, tirei a dama Iniciei meu bailado No puladinho e no causado Até trajando e mario Jorge De que são caras que não fogem Foram simparaminhados Eu estava mesmo endiabrado Quando o astro rei já raiava e a tabajara caprichava Nos seus acordes finais Para a tristeza dos casais Peguei a pequena Feito artista de cinema Em cenas sentimentais A luz de um abajur lilás Num quarto sem fogo Perto do pronto-socorro Uma sirene me acordou Em estado desesperador Me levantei, lavei o rosto Quase morto de desgosto Pois foi um sonho e se acabou Seu Nelson Mota Deu a nota Que hoje o som é rock'n'roll A tabajara é muito cara E o velho sonho Já passou Justine em cima Mais uma dupa Alô Eu vejo